11 horas e 46 minutos, na área rural de Cascavel, uma família tem enfrentado dificuldades para chegar até o ponto de ônibus escolar. Gente, nós conhecemos o drama de uma mãe. Ela tem três filhos e precisa caminhar quase dois quilômetros para levar os pequenos até um embarque no transporte. Um deles tem uma deficiência na perna, o que deixa o trajeto bem mais difícil. A luta da Miriam é essa. Todos os dias ela precisa subir e descer caminhando para levar os filhos para pegar a Kombi Escolar na Comunidade Aliança do Oeste, área rural de Cascavel. A filha mais velha da Miriam tem 11 anos. A do meio, 5. E o mais novo, 4. É o pequeno Samuel. Ele tem uma deficiência nos pezinhos e, com isso, subir essa estrada todos os dias é um desafio. Em dias de céu aberto, o sol castiga. Já em dias de chuva, ela e as crianças não têm abrigo para ficar. Da casa da Miriam até este ponto, são 1.700 metros. Uma área de lavoura por todos os lados. Aqui, precisa vir com as crianças e permanecer neste local até que a Kombi passe. Essa é a minha lida todos os dias, levar as meninas todos os dias e o Samuel junto comigo. E daí as pedras atrapalham bastante, porque as pedras soltas, resto de construção. E o Samuel reclama bastante por causa que o pé dói. Ele cansa, na metade do caminho ele para. A Stephanie também, tem dia que ela não quer ir para a escola, porque ela está cansada de subir, só de subir. Daí chega no meio do caminho também, ela reclama que é parar. Esses dias ela não estava nem querendo ir para a escola, porque estava bem cansada, né? Samuel, o filho mais novo, ainda não estuda. Mas ele precisa acompanhar a mãe e as irmãs, porque não tem com quem ficar. Miriam disse que entrou em contato com a Secretaria de Educação para pedir a mudança do ponto, em que o transporte pudesse passar e levar as suas crianças à escola. No entanto, a Secretaria disse que no momento ainda não é possível. Se eles pudessem descer até aqui na porta de casa, para mim ajudaria bastante eu. Agora, que nem teve uma conversa, que se eles pudessem descer até na metade do caminho, que seria ali na caixa d'água, né? Também ajudaria bastante até ali. Na metade do caminho. Se eles descer pelo menos até ali, já ajudaria para mim bastante. Pois é. Então, nós entramos em contato com a Prefeitura de Cascavel e fomos informados que ele já tem conhecimento do caso, buscando alguma solução para ajudar esta família, esta mãe. Mas a Prefeitura também alega que há uma dificuldade de justificar a mudança no itinerário do transporte, tendo em vista que a criança que tem a dificuldade de locomoção ainda não é aluna da rede municipal. Mas um pouquinho de sensibilidade, por que não, né? O carro que, por ser muito pequeno, então a mãe precisa levá-lo junto até o ponto de embarque e desembarque do transporte escolar dos irmãos mais velhos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.